Olá, estudantes! Tudo bem por aí? Eu espero que sim! Eu sou a professora Juliana e a nossa aula hoje é sobre predicado. Hum, e tem gostinho de saudade nessa aula hoje, hein? Já, já vocês vão descobrir o porquê. Bem, o predicado é uma relação aí com o sujeito, não é mesmo? Sim, com o conteúdo de sujeito, conteúdo das últimas aulas nossa. E aí, precisamos então estabelecer uma definição para o predicado. Predicado é tudo o que se declara acerca do sujeito. Isso mesmo, olha aí, ó. Tudo que, toda informação que vem relacionada ao sujeito é o predicado. O predicado é a parte da oração que tem o verbo. Portanto, não existe predicado que não possua verbo. O predicado é essencial para a oração, pois é esse termo que traz todas as informações sobre o sujeito. Então, para facilitar o reconhecimento do predicado, é preciso que você primeiro encontre o sujeito. E tudo o que restar aí vai ser o predicado na oração. No caso, né, das orações sem o sujeito, o que deve ser considerado aí é o processo verbal em si. Mas, vamos observar nos exemplos, que aí a nossa explicação vai ficar muito mais clara. Agora sim! Ó o motivo da saudade aí! Ah, ou vontade de participar de uma festa junina, não é mesmo? Hum, era uma alegria só, hein? Hum, mas agora nós não podemos. Precisamos ficar mesmo consciente que ainda estamos na pandemia e aglomerar não é adequado. Mas a nossa hora vai chegar. Quem sabe no próximo ano, não é mesmo? Então, vamos voltar para o assunto de hoje. Predicado, é isso mesmo? Então, vamos lá! Já temos aqui dois exemplos. Percebam, Lúcia correu para chegar na festa junina. Hum, primeiro vamos analisar o verbo correu. Isso mesmo, o verbo correu. O verbo correr. Então, e o sujeito da ação? Como que eu vou determinar esse sujeito? Hum, devemos fazer a pergunta. Quem correu para chegar na festa junina? Lúcia. Portanto, Lúcia é o sujeito simples que realiza a ação. Próximo exemplo. Patrícia adora milho cozido. Verbo adora. E quem adora milho cozido? A Patrícia. Então, o sujeito da oração, Patrícia. E o restante é, então, adora milho cozido, que significa que é o predicado. A gente identificou, então, quem? O sujeito. E é muito importante isso. A partir do sujeito, eu consigo, então, estabelecer quem é o predicado da oração. Agora, temos aqui o sujeito que está aqui até numa letra diferente. Olha lá, Lúcia. Para você entender o seguinte, que quando eu preciso descobrir o sujeito, eu devo fazer a pergunta ao verbo. E aí, o verbo já vai me... já vai reconhecer todo o restante da frase que é o predicado. Então, vamos lá. Há uma outra forma da gente conseguir perceber esse sujeito. E isso é substituindo por um pronome pessoal do caso reto. Sim, lembram deles, os pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Sim. Se eu substituir, por exemplo, Lúcia por ela, olha como a concordância com o verbo fica exata. Se eu disser, ela correu para chegar na festa de mina. É possível fazer essa troca. E quando eu faço essa troca, eu percebo aí que teve uma concordância do sujeito com o verbo. Então, Lúcia correu para chegar à festa. Ela correu para chegar à festa. Encontrei o meu sujeito. Agora, quando se trata de sujeito, nós precisamos aí considerar a oração é composta de sujeito e predicado, não é mesmo? Às vezes, você não pode ter um sujeito, mas predicado você vai ter sim. E é o tema da nossa aula central hoje. Esse predicado aí, que é o correu para chegar na festa de mina, ele nos dá outras informações importantes também. Nós conseguimos até classificar o predicado. Isso. Nós temos três tipos de predicado. É o predicado verbal, é aquele que você vai expressar aquela ação do verbo. Tem também o predicado nominal e tem o predicado verbo nominal. Então, vamos lá. Concentrar nesse pedacinho que nós temos aqui. Correu para chegar na festa de mina. Percebam aí que o verbo correu, ele indica apenas uma ação, não é mesmo? Isso. E quando esse verbo expressa essa ação, esse significado de ação, significa que esse é um predicado verbal. Isso aí. A gente vai percebendo aí as outras classificações mais à frente também. Vamos ver cada uma delas. Então, de acordo com o seu núcleo significativo, os predicados são classificados em três tipos. Temos o predicado verbal, que é o verbo nocional. É o verbo que indica a ação. Pode ser chamado significativo também. E o predicado nominal, que indica estado ou uma qualidade. Sendo constituído aí por um verbo de ligação, que indica esse estado, e um predicativo do sujeito. O que é isso, professora? Predicativo do sujeito. Ah, o predicativo é aquele que complementa o sujeito, atribui uma qualidade, uma característica. E temos o predicado verbo nominal, que é o último. Aqui, ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado, ele informa sua característica, sendo constituído aí por dois núcleos. Tem um verbo, um nome. Nesse caso, há a presença do predicativo do sujeito ou do predicativo do objeto. Mas calma que daqui a pouco nós vamos entender isso de uma forma muito clara. A explicação ficou mais reservada aí na parte da definição, muito teórica. Mas nós vamos observar melhor cada uma delas. Ok, estudantes? Então, vamos lá para os exemplos. Percebam junto comigo. Predicado verbal. É o primeiro aqui que nós vamos analisar. Olhem, observem bem as frases. Pedro comprou um carro. Esse verbo comprou, ele indica uma ação, não é mesmo? Isso. Observem o próximo. Nós caminhamos muito hoje. Isso, caminhamos muito hoje. Aí eu consigo perceber que o caminhamos também indica uma ação. E aí, esse comprou e esse caminhamos, eles expressam a ação em si. E aí, nós classificamos como predicado verbal. É interessante a gente perceber com outros exemplos, quando eu disser para vocês assim também, ó. Alunos fizeram bandeirolas, fizeram também indica uma ação. Professoras corrigiram os trabalhos. Então, esses também são os verbos que indicaram a ação. Portanto, predicado verbal, eu tenho um núcleo de um verbo aí bem significativo. Quais são, então, outros verbos, professoras, que indicam essa ação? Ah, são muitos. É o verbo correr, brincar, querer, ler, ouvir, estudar, falar. Existem muitos verbos que indicam a ação. O que você precisa entender é isso. Que quando eu tenho nesse predicado um verbo expresso com esse sentido de ação, eu classifico como predicado verbal. Agora, passaremos para o segundo. Isso mesmo, a segunda classificação do predicado. Nós temos o predicado nominal. Hum, aqui precisamos ter atenção, hein, estudantes? Vamos lá juntos, então. Percebam que no predicado nominal, ele é constituído por um verbo de ligação. O que é esse verbo de ligação? O verbo de ligação é o verbo que indica um estado. Isso. E logo após esse verbo de ligação, a gente tem aí também um predicativo do sujeito, que vai estar relacionado, vai complementar o sujeito aí, vai atribuir uma qualidade. O predicativo do sujeito significa isso, que é uma característica, tá? E aí há somente um núcleo. Isso. Só vai ter um núcleo aqui nesse predicado, que vai ser caracterizado por um nome. E aí, quando eu falo de nome, eu tô relacionando com um substantivo ou um adjetivo. Bem, vamos para o exemplo também, e aí fica muito mais claro. E é importante vocês já irem observando que esse verbo de ligação aí, ele é muito claro. Isso. O verbo de ligação, eles também são chamados de copulativos, porque ele tem essa função apenas de ligar sujeito com a característica aí que vai estar no predicado. E ele é chamado de predicativo apenas porque ele tem uma característica relacionada com o sujeito. Então, vamos perceber os exemplos, e aí ficará muito mais clara a nossa explicação. Predicado nominal. Então, percebam junto comigo. Daniela parecia ansiosa. Verbo de ligação parecia. E o ansiosa? Característica. E isso relacionado com Daniela, que é o sujeito. Então, temos aqui o predicado nominal, que foi formado por um verbo de ligação, mais uma característica aí do sujeito, que eu chamo de predicativo do sujeito. Percebam o outro exemplo. Os alunos continuavam. Vou ficar aqui de ladinho pra vocês perceberem, ó. Os alunos continuavam. Desconfiados. Percebam aí, então, que nós temos novamente, continuava, que é o verbo de ligação, e desconfiados. Característica do sujeito. E aí, então, apresentamos o predicado nominal. Agora, passaremos para a próxima classificação. E última. Isso, classificaram somente em três. Predicado verbal, predicado nominal. E agora teremos os dois juntos. Predicado verbo nominal. Isso aí. É um tipo de predicado que apresenta dois núcleos. Sendo que um deles é um verbo e o outro é um nome, que será um substantivo ou adjetivo. Dessa forma, eles envolvem aí os outros dois tipos de predicado. Isso aí. Tem um pouco de predicado nominal. Onde o núcleo vai ser o quê? O nome. Tem um pouco também de predicado verbal. Onde o núcleo será um verbo. Isso aí. Então, ao mesmo tempo que esse tipo de predicado, ele vai indicar uma ação do sujeito, ele também vai informar o quê? Uma qualidade. Então, dessa maneira, há sempre aí a presença do predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto também. É o que veremos aí. Primeiro, vamos nos representar aqui. O que significa que esse predicado verbo nominal, a formação dele é que eu terei um verbo que é intransitivo. E o que é que significa um verbo intransitivo? Vamos falar um pouquinho disso, então. Verbo intransitivo são aqueles que não necessitam de quê? De um complemento. Porque ele já tem o seu sentido completo. Isso são verbos intransitivos. E aqui teremos também o quê? Um predicativo do sujeito. Quando eu falar em predicativo do sujeito, você, estudante, deve lembrar de quê? De uma característica. Então, os verbos intransitivos, eles já, por si, já têm o seu sentido completo. Isso. Por esse motivo que eles conseguem formar aí um predicado sozinho. Olha os exemplos. Quando eu digo pra você assim, ó, ele chegou, ele morreu. Você consegue perceber todo o sentido que eu quis transmitir pra você aqui nessa oração. Eu não preciso te dar mais informações pra você compreender. Você já entendeu, né? A pessoa chegou, chegou. A pessoa morreu, não é mesmo? Isso são chamados de verbo intransitivo, que não necessitam de complemento. Vamos observar outros tipos de exemplo, ó. Se eu disser pra você assim também, ó. O aluno saiu contente. Observamos que na frase, então, o quê? Há dois núcleos aí, porque eu disse pra você, saiu, que é um verbo nocional, ou seja, né? É um verbo que expressou uma ação e temos o sujeito aí, não é mesmo? Sujeito aluno que praticou essa ação aí de sair. Ótimo. Agora, tem uma característica aí também. Hum, uma característica que é dada a quem? Ao aluno. Eu disse aí o adjetivo contente, ó. Portanto, aí eu tenho o predicativo do sujeito, que é essa qualidade, né? Essa característica que foi dada ao sujeito, que é o aluno. Então, o que vocês podem perceber? Que eu tenho dois núcleos. Eu tenho um verbo que é principal, que é o verbo saiu aí, um verbo nocional, que indica uma ação. E tenho contente, que é um adjetivo, uma característica. Tendo dois núcleos, eu tenho o predicativo, verbo nominal. Próximo exemplo. Aluno chegou cansado. Também, da mesma forma. Consigo perceber o aluno, o sujeito. Tenho chegou, que é o verbo principal, é o verbo nocional. E tenho cansado, característica desse aluno. Adjetivo, portanto, predicativo do sujeito. Ótimo. Finalizamos aqui, então, o predicativo verbo nominal, quando ele é formado aí por um verbo que é intransitivo, mais o predicativo do sujeito. Agora, tem uma pequena diferença. Falaremos quando o verbo é transitivo. Isso. Ele continua composto aí pelo predicativo do sujeito, não é mesmo? Mas ele apareceu com uma pequena diferença. Tem o verbo transitivo. E aí, precisamos entender quem são os verbos transitivos. Bem, intransitivo, não precisava de complemento. Agora, transitivo, são aqueles que necessitam de complemento para constituir um sentido aí. Entendeu? O predicado, ele precisa ter esse sentido completo. Então, quem dará esse complemento aí? No predicativo. Esses complementos podem ser seguidos aí de uma preposição também, o que vai ajudar a completar o sentido aí desse verbo, ok? Então, os verbos transitivos são classificados direto, indireto, e aí depende da preposição e é um outro assunto, mas nós vamos entender que transitivos são aqueles verbos que precisam de um complemento. Um exemplo básico, se eu disser para você, o Rafael comprou. E aí, você deve estar perguntando aí, né? O que, professora? Quem compra, compra alguma coisa, não é mesmo? Isso. Esse verbo comprou é um verbo transitivo, porque ele exige mais informação para você entender todo o sentido aí. O mesmo vai acontecer com o verbo oferecer, gostar. Isso, ó. Ele ofereceu. O que? Não é mesmo? Automaticamente, você quer saber, você precisa de informação. Ela gosta de quê? Então, esses aí são os verbos transitivos. Eles precisam de complemento. Vamos observar outros exemplos também? Olha lá, percebam. Já temos aqui. Os alunos observavam aquela cena emocionados. Hum, temos lá em vermelho, observavam, que significa que é o verbo, não é mesmo? Isso, ação. E aquela cena emocionados? Hum, emocionados aí trouxe uma característica, não é mesmo? Isso. Então, essa característica aí, ela voltou lá para o sentido dos alunos, do sujeito. Portanto, emocionados é predicativo do sujeito. E aí, temos o núcleo, então, observavam e emocionados. Terminaram, terminaram satisfeitos o trabalho. Ah, percebam, verbo, terminaram. Isso aí, verbo transitivo, que exige o complemento. Isso. E o trabalho, ah não, perdão, preciso falar dos satisfeitos. Satisfeitos é o adjetivo que trouxe aí uma característica, não é mesmo? Então, eu entendo aí que eles terminaram satisfeitos o trabalho. Então, esse satisfeito também aí é uma característica. Portanto, verbo nominal. Agora, vamos continuar falando aí do predicado nominal, porém com uma formação também diferente. Vamos perceber que aqui eu tenho o verbo transitivo, mas agora eu tenho um predicativo do objeto. Predicativo se refere a característica, não é mesmo? Agora, quando eu falo de objeto, é uma relação aí não mais com o sujeito, não. Vai ser com o complemento do verbo. Isso aí. Percebam, então, ó. Vamos perceber com um exemplo, ó. Se eu disser pra você, a viagem deixava todos aflitos. Hum, deixava. Deixava o quê? Todos aflitos. Portanto, esse verbo é um verbo transitivo, não é mesmo? Isso aí, verbo transitivo. Agora, quem é que ficava aflitos aí? Hum, perceberam que o aflitos está relacionado com todos? Todos e todos já faz parte do complemento do verbo deixava. Portanto, eu consigo perceber que eu tenho aí, então, o meu verbo, tem todos aflitos, que é um objeto. E esse aflitos está relacionado com todos, que está aí no predicado. Então, eu não tenho mais aí uma referência lá com o sujeito, porque o sujeito aí é a viagem. Então, agora, vocês perceberam qual é a diferença aí. O predicativo do objeto, ele se refere ao complemento do verbo e não ao sujeito. Mais exemplos, ó. Maria abriu o presente inesperado. Hum, abriu é o verbo, muito bem. E ela abriu o quê? O presente inesperado. Perceba, o verbo transitivo. Abriu. O presente inesperado. Inesperado fez referência, né? Está relacionado com quem? Com o presente. E o presente já é o objeto aí, é o complemento do verbo. Portanto, inesperado é predicativo do objeto. Bem, agora vamos para o momento aqui de praticar, não é mesmo? É, demos exemplos, mas precisamos de uma prática aí. Isso mesmo. Percebam, então, o quê que nós teremos? Ah, teremos um game. Isso aí. Será um kiss sobre o predicado. Isso aí. Me mandem energia positiva, porque eu que irei praticar esse game aqui, hein, estudantes? Será que eu vou me sair bem? Hum, vamos lá perceber, não é mesmo? Então, estudante, chegou a hora do game. Isso aí. Será que eu vou me sair bem nesse game aqui? Vamos lá, então, iniciar? Então, predicado. Vamos lá. Teremos aqui algumas frases e precisamos classificar o tipo de predicado, hein? São três. Predicado verbal, nominal e predicado verbo nominal. Vamos iniciar, então. Começar. Vamos ver qual que será a nossa primeira frase. Então, preparem-se. Pergunta número um. Cheguei atrasada à festa. Hum, cheguei atrasada. Predicado verbo nominal. Isso mesmo. Cheguei atrasada. Característica aí do sujeito, não é mesmo? Acertei. Próxima. Resposta correta. Vai ter um bônus aí pelo meu tempo. Então, 123 pontos. Pergunta 2. Número 2. Anísia está quieta. Hum, está quieta. Predicado nominal. Eu tenho um verbo de ligação. Estar quieta é característica do sujeito. Predicado nominal. Muito bem. Estou me saindo bem, hein? Resposta correta. Tem um bônus de tempo. Vamos para a pergunta número 3. Isso. Pergunta 3. Preparem-se. Patrícia continua cansada. Continua verbo de ligação também. Tem uma característica do sujeito. Ó, predicado nominal. Isso aí. Correta também. Agora, temos alguns pontos. Vamos ver qual ponto que eu vou fazer. 373. Isso. Ah, tem a rodada bônus. Hum, me ajudem aqui, hein? Eu tenho que memorizar essa daqui, ó. Mais 200. Quero ganhar 200. Será que eu vou conseguir? Ai, 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 hein? Hum, me ajudem a memorizar aí. Como que é, meu Deus? Hum, acho que eu já perdi ela. Não tem jeito, não. Mas vou pegar essa. Vamos ver o que é que eu... Hum, menos 50. Ah, não acredito que eu consegui isso. Perdi 50 pontos. Só eu mesma. Meu Deus. Pergunta 4. Essa eu tenho que acertar. Meus filhos saíram do parque maravilhados. Ah, predicado, verbo nominal. Cadê ele? Aqui, ó. Maravilhado. Característica do sujeito. Vamos ver se eu acertei. Ah, me garanti, né? Pelo menos que respondendo de maneira correta. E aí foi pra 100 mais 447 bônus. É, tive um bônus ali que pode me ajudar. Pergunta 5. Os meninos já abriram os presentes. Abriram os presentes. Predicado verbal, não é mesmo? Abriram. Verbo de ação. Não tinha nenhum adjetivo ali. Correta também. Ah, até que aí eu saí bem, ó. Vamos ver lá, né? Não errei nenhuma pergunta. E aí tive um bônus. 571. Ah, então meu total foi esse aí, hein? 571 pontos. Ah, e é isso. Então, estudantes, esse foi o nosso game aí. Olha lá a minha pontuação, ó. 571. Quem sabe na próxima, né, eu consigo tirar mais pontos aí. Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. E aí, estudantes? Gostaram do game? Pois é. Agora é com vocês. Façam de acordo com essas orientações aqui, hein? Acessem a plataforma smedgv.com barra aluno. Aponte a câmera do seu celular, o QR Code no canto da tela. Não deixem de realizar as atividades. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal YouTube SmedGV. Um abraço. Espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.